Eu estou na Disney e foi aí que eu tive uma brilhante ideia. O meu lado artista falou mais alto e eu comecei a procurar algo que eu pudesse pintar diretamente do parque. E eu encontrei esses balões especiais que estão comemorando 50 anos de Walt Disney World Resort. E como artista sempre anda preparado, eu peguei as minhas canetas na bolsa e comecei então a pintura diretamente no balão. Pintar balões é super difícil, a superfície é bem lisa, então tem que ter muito controle no traço. Eu estou fazendo uma pintura inspirada em toda a magia que só a Disney tem e nessa celebração especial de aniversário, é claro. E usando as cores rosa, azul e laranja eu criei o balão mais lindo do universo, corri para o castelo e o resultado ficou assim. Esse foi o meu Magic Moment, os meus sonhos se tornando realidade. E para finalizar esse dia especial eu encontrei uma garotinha que estava sonhando com o balão e eu dei o meu pintado de presente para ela. Arte Disney realizando sonhos.